Mónica de Cantigas Bom, eu já disse que tinha gente muito bonita e volto a repetir. Faça favor, Sra. Câmara, ponha-me uma cama em cima da cara da Marta. Que isto é uma coisa, isso mesmo. Também ela faz parte deste musical que por acaso tem o meu nome. Chama-se Mónica de Cantigas. Ela faz coisas mesmo. Tem uma voz doce, 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 doce. Pensa aqueles doces muito doces e a gente fica assim a lambuzar-se. Ela é assim. Gosta de estar aqui connosco? Eu se gosto. Gostei pouco. É uma emoção todos os dias. Aliás, todos nos emocionamos com lágrimas. Hoje foi venido, toda a gente já chorou. E além do privilégio que é estar ao seu lado. É verdade. Acho que também é um privilégio para as pessoas que vêm assistir a este espetáculo. Com a biografada em palco. Aqui fresca e fofa, bonita. Olha fresca. Imparável. Imparável. Com histórias, histórias, histórias. É pena que o espetáculo tenha que ter um limite de duas horas. Porque as histórias que nós ouvimos e que se pudessem estar aqui dava para mais... De calhar podemos fazer Simona Musical 2. 2. 2. Partos 2. Não sei, não sei, mas talvez... Mas venham ver-nos. Vão ver gente muito bonita a cantar muito bem, a representar muito bem. Vão ver aqui a velha senhora. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Tchau.